Pouquinho, pouquinho, pouquinho Essa é a gravidade Vai pra soldação pra conhecer a minha cerveja E uma brinda com ela Passando o seu corpo Jogando a presidência Uma nova esperança Sou filha tem que estar E agora eu quero uma bonança O povo tem a conta Esse vai descobrir Sem ir lá não fazer Nada aparelho no corpo e batido Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência Porque meu nome é meu lugar Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente Na favela onde eu nasci Porque quando eu tiver um tiro Abaixa a cabeça e deixa pra galera sobra Foi que pobre tem seu lugar Deixa a sua senha pra lá Deixa a sua senha